Eu chego no meu telefone e tô deitado Chegou numa notícia, de bate-papo já fiquei doado Eu moro a neurose, peguei a chave do meu carro Fui lá pra norte, que a criança tava moelada E que a criança tava pegada E chegaram na cama da mate, fudeiro e fica E chegaram na cama da mate, fudeiro e fica No meu quarto, aqui tá me entopado Lá no barco, saí de lá de lado Ela me perguntou, eu digo, vai Tô cheio de melhor no carro Tô cheio de melhor no carro Tô cheio de melhor no papel Lá no meu telefone e tô deitado Chegou numa notícia, de bate-papo já fiquei doado Eu moro a neurose, peguei a chave do meu carro Trai pra lá pra oeste, que a criança tava moelada E que a criança tava pegada E chegando na cama da mate, fudeiro e ficaram meus placos Aqui tá me entocado, tá no barco Saí de lá de lado, ela me perguntou, tô de fato E chegando na cama da mate, fudeiro e fica No meu quarto, aqui tá me entopado Lá no barco, saí de lá de lado Ela me perguntou, eu digo, vai E ela me perguntou, onde tu vai Irresponsate, imediato Abadonei as portas, a chave no contato Tá vindo por quatro Onde vai, onde vai, onde vai Onde vai, onde vai Onde vai, onde vai